A G A R D A S I L 9 é acento agudo A M A V A C I N A C O N T R A O H P V Q U E P R O T E G S O N T R A 9 tipos do vírus 6,11,16,18,31,33,45,52 e 58 que são os principais responsáveis pelo surgimento de câncer no colo do útero, mas também de outras alterações como verrugas genitais e outros tipos de câncer como A V A V A V A G N A Este tipo de vacina não está incluída no plano de vacinação e vírgula por isso vírgula não é administrada gratuitamente vírgula precisando ser comprada em farmácias A L A A Cento Agudo N D A G A R D A S I L 9 vírgula existe ainda a Gardasil vírgula que foi desenvolvida anteriormente vírgula que tem um preço inferior vírgula mas que a P N A S P R O T E G S O N T R A 4 tipos do vírus do PIV Saiba mais sobre este tipo da vacina ponto que U A N D O F A Z E R A V A C I N A C C Cedilha A T O A G A R D A S I L 9 P O D S E R F E I T A P O R C R I A N C C Cedilha A A S C O N M A I S D A 9 anos vírgula uma vez que uma grande parte dos adultos já teve algum tipo de contato íntimo vírgula exista um risco aumentado de já ter algum tipo do vírus do PIV no organismo vírgula nesses casos vírgula mesmo que a vacina seja administrada vírgula poderá continuar a existir algum risco de desenvolver câncer C O M O T O M A R A V A C I N A A S D O S E S D A G A R D A S I L 9 variando e acordo com a lidade em que é administrada vírgula sendo a que as recomendações gerais a aconselham 2.9 A O A S 13 anos 2.2 A V A M S E R D M I N I S T R D A S C O M A S 2 doses vírgula S N D O S E R D A S E R D A S E R D A S E R D A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S E R U A S A APO acento agudo se dois meses é a TRCE e RAE acento agudo ADM e NISTRD é a APO acento agudo. O S6 meses da primeira. As pessoas que já foram vacinadas como uma vacina quadrivalente, como a Gardasil, PODM, FAZ, RAG, ARD, A, S e L9, AM, 3 doses, PA, ARG, AR, ANT, IR, PR, O, T, S, C, D, L, A, T, U, O, C, O, N, T, R, A, M, A e S, 5 tipos DEPV. As doses da vacina podem ser feitas em clínicas privadas ou nos postos de saúde dos os por um enfermeiro, no entanto, vírgula, vacina precisa ser comprada em uma farmácia, vírgula, já que não faz parte do plano de vacinação. POSS e acento agudo V, E, S, E, F, E, I, T, O, S, T, O, L, A, T, E, R, A, I, S e os efeitos colaterais mais comuns do uso desta vacina incluindo dor de cabeça, vírgula, tonturas, enjoo, vírgula, cansações, excessivo e reações no local da picada, vírgula, como vermelhidão, vírgula, inchaçoe, dor. Para aliviar os efeitos no local da injeção, vírgula, é aconselhado aplicar compressas geladas, ponto com o E, M, N, A, T, O, D, A, V, E, F, A, Z, R, A, V, A, C, I, N, A, A, G, A, R, D, A, S, I, L, 9. Além disso, vírgula, a administração de Gardasil deve ser adiada em pisoas que sofrendo é uma doença febrilaguda grave. Obrigado.